valendo tá tudo funcionando croquete olá amigos eu sou o Márcio Guerra e eu tô correndo com a matéria agora começando a aumentar os exercícios pra vocês esse agora é o exercício para barítono e mesossoprando no exercício anterior nós fizemos vibratório de lábio e vibratório de língua nesse nós vamos fazer só o vibratório de lábio e eu aumentei o exercício agora vocês vão fazer o exercício de uma oitava e mais uma terça então no caso do barítono e da mesossoprando o exercício começava no lá e até o lá seguinte uma oitava acima e agora ele vai começar no lá e vai até o dó sustenido que é exatamente uma terça maior acima vamos lá vamos lá começando no lá nossa tô cansado eu tô cansado então começou atenção é barítonos aqui embaixo ó mezzo-soprando aqui em cima começou respira mezzo-soprando aqui em cima eu tô com a ver Se você ficou boiando porque você caiu nesse vídeo direto, eu vou deixar o menu aqui para você se guiar. Lá no menu tem algumas explicações. Clica em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Clica em favorito porque o vídeo fica separado. Quando você quiser fazer o exercício, você não precisa procurar. Você vai direto nele porque ele está lá nos seus favoritos. E você que não conheceu meu canal, se inscreve aqui em cima. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, você recebe no seu e-mail. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho